A matéria que o Verdinho deixou para a gente pôr no ar. Põe no ar aqui. Vamos lá, Verdinho! Boa tarde, Luiz. O dia 11 de junho é uma data muito importante para a Marinha do Brasil, onde se comemora o Dia da Marinha. E em Natal, foi comemorada com a corrida de 5 quilômetros, que envolveu os pelotões militares do Comando do Terceiro Distrito Naval, do Exército, da Aeronáutica, das Forças Auxiliares e também de atletas convidados. Na realidade, foi uma grande confraternização. E os militares, como sempre, organizaram um evento que deu para celebrar essa data, que ela é reconhecida por toda a população brasileira. Então, parabéns a todos os militares da Marinha do Brasil pelo Dia da Marinha. Em especial, o comandante, o vice-almirante Reis Leite, que é o comandante do Terceiro Distrito Naval, que estava à frente desse evento, e também é o comandante do grupamento de fuzileiros navais, que é o capitão de Fragata Mata, que eles organizaram todo esse evento. E foi um evento muito bacana, para celebrar uma data muito merecida para a Marinha do Brasil. O Dia da Marinha foi comemorado em Natal com uma corrida rústica de 5 quilômetros, com a largada e chegada na Praia do Forte. O evento foi organizado pelo grupamento de fuzileiros navais de Natal, e contou com a participação de pelotões militares do Comando do Terceiro Distrito Naval, da Aeronáutica, do Exército e forças auxiliares e atletas convidados. Hoje nós estamos aqui reunidos, uma grande festa da Marinha para comemorar o nosso dia, o Dia da Marinha, e nada mais que começar o dia com uma corrida, dando essa importância da atividade física, um congraçamento com todas as forças, estando presente o Exército, a Força Aérea, as forças auxiliares, para que nós pudéssemos realizar essa atividade nesse local muito prazeroso, aqui próximo às margens do nosso forte aqui, dos Reis Magos. Já na largada, os pelotões deram o tom do que seria uma grande confraternização. A data de 11 de junho é importante para a Força Naval, pois são rememorados os feitos heróicos da Batalha Naval do Riachuelo, evidenciando a importância de ter uma força preparada e capacitada para defender a soberania nacional. Durante o percurso da corrida, os pelotões continuavam com muita vibração, e o canto de canções militares incentivava ainda mais os participantes até cruzar a linha de chegada. O vice-almirante Alexandre Reis Leite, comandante do 3º Distrito Naval, participou da entrega da premiação. Os pelotões receberam o troféu de participação, e o Hospital Naval de Natal foi eleito pelotão Vibração. E hoje nós tivemos um evento de congraçamento da Marinha, em referência ao Dia da Marinha, e é muito importante para todos nós aqui podermos levar essa data tão relevante para a Força Naval, bem como o congraçamento com outras instituições. Então, esse dia é um dia marcante, e eu agradeço a participação de todos. Para a Força Naval, bem como o congraçamento com outras instituições.